Em Hotai Mesa, um subúrbio de San Diego que separa a Califórnia de Tijuana, no México, Trump usou um marcador permanente para assinarar uma nova porção da barreira de metal, cor de ferrugem, reforçada com cimento e barras, que atinge os 9 metros de altura. Esta parede não pode ser escalada, isto é muito difícil. E o que o painel faz no topo, como eu disse, é estrutural, mas também é muito difícil de passar por esse painel. Além disso, ele foi projetado para absorver calor. Está extremamente quente, não se poderá tocar na parede. Trump evitou responder as perguntas sobre a sua promessa de que o México pagaria pelo muro, dizendo que poderia impor uma tarifa de 5% aos produtos mexicanos para cobrir o custo, mas não quer fazer isso por causa da atual cooperação com o governo mexicano. Trump afirmou que a barreira fronteiriça que está a ser construída visa impedir até as operações de contrabando mais bem equipadas. Analistas afirmam que as reduções nas chegadas de fronteira são uma combinação do aumento da fiscalização do México, a limitação das vias de asilo pelo governo Trump com a criação do Plano Permanecer no México e limites para quem pode solicitar asilo, bem como declinos sazonais na migração nesta época do ano.